Vasco deve mudar o seu esquema para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado Vanderlei Luxemburgo pode contar com um reforço de última hora Clube reabre possível papo com paulistas sobre a contratação de um camisa 9 E imprensa europeia não acredita na compra de Marrone Esses e outros destaques já já aqui no Atenção Vascaínos que está entrando no ar Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Hoje já estou melhor, já estou pronto para outra Pronto para enfrentar o Palmeiras sábado às 5 da tarde Assim como o Vasco está se preparando e teve nessa quinta-feira mais um dia dessa preparação O técnico Vanderlei Luxemburgo que não vai poder contar com o Rossi Que aliás botou essa fotinha hoje no seu Instagram pessoal Ele é realmente chegado a essas composições, a fazer essas aparições Mas que bom que a gente vê o Rossi com uma cara legal, deitado na cama, convalescendo Depois de uma cirurgia que é muito delicada do apêndice Tomara que você volte logo, Búfalo, você vai fazer muita falta Mas em um meizinho você estará pronto para nos ajudar já tomara no momento melhor do Campeonato Brasileiro E para esse jogo de sábado o Vanderlei colocou aquela equipe que a gente já vinha adiantando Que a princípio seria a equipe para enfrentar o Palmeiras Vai mudar um pouquinho o esquema, não vai ter aí o Rossi aberto nem o Marrone aberto Vai ter o Bruno César compondo quase como um quarto homem de meio de campo com os três volantes O Richard, o Raul e o Marquinho com o Valdívia e Marrone na frente se revezando Ele começou com o Bruno César aberto um pouco mais pela direita, Valdívia pela esquerda e o Marrone centralizado Mas logo depois voltou com o Valdívia centralizado com o Marrone pela esquerda A ideia é de muita movimentação, povoar o meio de campo O Vasco vai enfrentar um time muito poderoso, seja o time A ou o time B do Palmeiras São duas equipes excepcionais e o Vasco vai ter muito trabalho Mas é bom lembrar que em São Paulo o Vasco sempre joga muito bem Mesmo no ano do descenso, o Vasco venceu lá dentro Aquele gol da cavadinha do Nenê Então não é assim tanto bicho papão Vai ser um jogo difícil, mas o Vasco hoje tem um time de personalidade Pelo menos Vanderlei vem colocando isso na equipe E o Vasco vai jogar assim Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Henrique Richard, Raul, Marquinho, Bruno César, Valdívia e Marrone Muita bola parada, o Vasco fez mais de 75% dos gols na era Vanderlei Luxemburgo dá bola parada É assim que venceu o Fluminense e desta forma pode também vencer o Palmeiras Uma novidade, o menino que está treinando entre os profissionais é um menino da base Chamado Vinícius A gente foi correr atrás porque a gente adora a base Aliás, o boletim hoje que colocamos à tarde dando um servição do Sub-20 Tem jogo daqui a pouco, Vasco e Flamengo lá em volta redonda A gente gosta sempre de dar destaque à base Vinícius Paiva é atleta do Sub-20 Estava no grupo vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores Pelas informações que nós obtivemos hoje no Vasco É um jogador de velocidade, rápido, insinuante Até precoce porque ele tem 18 anos e já está no time Sub-20 Já foi convocado para a seleção brasileira Sub-18 E quem sabe, pode ser até uma novidade De repente é um nome que Vanderlei vai levar para São Paulo Mas existe também a esperança de um outro nome ser levado para São Paulo Trata-se do atacante Tales Magno Você, torcedor, pode estar perguntando Mas o Tales não está com a seleção? Está até sexta-feira às 5h30 da tarde Às 5h30 ele estará livre Faz um amistoso Sub-17 entre Brasil e Paraguai Como foi no meio de semana E ele estará livre No entanto, há um problema de 66 horas De intervalo entre uma partida e outra Que um atleta não pode jogar Mas o Vasco está mexendo os seus pauzinhos Isso pode acontecer, não se sabe ainda Mas fomos atrás do jurídico do Vasco Do doutor Paulo Reis Que nos deu essa informação O Vasco sim vai solicitar a CBF A Manuel Flores, o diretor de competições da CBF A liberação dessa condição do artigo 25 Do tempo de 66 horas Para que um atleta possa jogar de uma partida para outra Vamos ouvir então o Paulo Reis sobre esse assunto Tales Magno Existe um dispositivo no regulamento geral das competições da CBF No artigo 25 Até por se tratar de um jogo amistoso O Vasco tem a possibilidade de apresentar um requerimento Ao diretor de competições Juntando um atestado médico Se o atleta estiver em condições Ele apresenta um atestado O Vasco perde autorização Para ele ser escalado Na partida de sábado E eu tenho quase que certeza Que o diretor de competições O senhor Manuel Flores Deve definir isso E ele deve ter condições de jogo Ainda falando sobre o Vinícius Que eu falei agora há pouco É um jogador que veio do Madureira Chegou ao Vasco em 2016 De repente temos aí Vinícius e Tales Magno Dois garotos na base E um detalhe O Vinícius não era titular no Sub-20 Como eu disse é o primeiro ano dele E muitos jogadores que não eram titulares Quem não se lembra do Felipe Que também não era titular na base do Vasco E virou quem virou É um jogador que também tem uma particularidade É da Penha Aqui no Rio de Janeiro Penha Terra de Romário E terra de Paulinho Quem sabe dessa terra Vem sempre gente muito boa Nós recebemos hoje uma informação de São Paulo De companheiros de São Paulo Querendo apurar a notícia De que o Vasco da Gama Poderia ter interesse No atacante Arthur Cabral Centroavante do Palmeiras O Palmeiras recém contratou O atacante Henrique Dourado Numa condição excepcional O Henrique Dourado É o quarto centroavante Que o Palmeiras tem Além dele O Deverson O Borja E também o Arthur Cabral Que jogou ano passado no Ceará A informação era De que Renato Portaluppi Havia ligado o técnico do Grêmio Para o Luiz Felipe Scolari Pedindo a liberação do jogador Para o Grêmio Teria sido feita até uma proposta De 4 milhões de euros do Grêmio Para comprar 50% do passe do Arthur Cabral E o Palmeiras disse não Por um simples motivo Palmeiras e Grêmio São adversários em competições sul-americanas Em grandes competições E não há interesse do Palmeiras Em reforçar o adversário Então a informação que nós tivemos hoje É que o Vasco vai fazer uma nova consulta Aproveitar essa viagem a São Paulo Mas aí é papo de Alexandre Campello E Maurício Gagliotti Mais uma consulta O Vasco já fez essa consulta O Palmeiras a princípio disse não Mas agora com 4 jogadores Na mesma posição O Vasco solicitaria um empréstimo simples Pelo menos até o final do ano Para encaixar o Arthur Cabral Como seu centroavante Mas como aqui a gente não gosta De ficar jogando a coisa no ar Eu fui até São Paulo E ouvi o companheiro Rafael Tebas Da Rádio Jovem Pan de São Paulo Que cobre o Palmeiras no dia a dia E o Rafael nos traz essa informação Em relação a um possível interesse Ou de conversas Entre Vasco e Palmeiras O que você me diz desse assunto Arthur Cabral Vasco, Grêmio, Palmeiras E Rafael, tudo bem amigo? Atenção vascaínos Muito boa noite Aqui quem fala é Rafael Tebas Da Rádio Jovem Pan Eu cubro o Palmeiras todos os dias E a informação bastante comentada Nos últimos momentos Nas últimas horas Sobre o atacante Arthur Cabral O Grêmio inicialmente mostrou interesse No atacante do Palmeiras No centroavante Até porque o Palmeiras acabou de fechar Com o Henrique Dourado Já passou pelo futebol do Rio de Janeiro Está na China Pertence ainda ao clube chinês E chega o Palmeiras por empréstimo Por isso o Arthur Cabral Pode deixar o Palmeiras O Grêmio chegou a fazer uma sondagem O Renato Gaúcho ligou Para o técnico Luiz Felipe Scolari Por telefone Os dois conversaram Mas não há interesse do Palmeiras Em ceder o jogador em definitivo Para a equipe do Grêmio Com isso a negociação praticamente descartada No entanto apareceu o Vasco da Gama As partes conversam É verdade Então há a possibilidade do Arthur Cabral Vestir a camisa do Vasco Ainda nessa temporada Mas por outras condições Seria no contrato de empréstimo E aí sim a possibilidade Do Arthur Cabral Ir jogar no futebol do Rio de Janeiro As conversas acontecem Mas não há nada definido Sobre esse assunto Arthur Cabral e Vasco da Gama E o Palmeiras negociando O Verdão tem o Deverson Tem o centroavante Borja Que marcou o gol contra o Gode Cruz Da Argentina Melhorou um pouco a sua fase E agora o Henrique Dourado Por isso sim Há a possibilidade Do Arthur Cabral Deixar o Verdão Valeu gente O jornal inglês Daily Star Que você está vendo aqui Publicou hoje em suas páginas Um possível interesse Do Newcastle Clube da primeira divisão inglesa Em cima do atacante Marrone Para fazer aí uma dupla Com outro brasileiro Joelison Jogador que foi contratado Pelo Newcastle É um jogador que estava No Hoffenheim da Alemanha Jogador que foi contratado A peso de ouro A maior contratação da história Do Newcastle O Newcastle perdeu três jogadores Salamon Rondon Ayos Pérez E Joseli Esses três jogadores Faziam parte do elenco Do Newcastle Saíram do clube E o clube está se recompondo E poderia fazer uma proposta E você viu aí na matéria Que há uma informação clara De que se sabe Que o Vasco passa Uma situação financeira Muito difícil Que o passo estaria Entre 31 e 35 milhões de euros Mas se chegar com 10, 11 O Vasco pode vender É uma situação Volto a dizer Que é muito difícil A gente afirmar Se é verdade ou não Entrei em contato Com vários amigos jornalistas Vários que já nos deram Depoimentos aqui E que estão na Inglaterra Nenhum deles Sabe de absolutamente nada E tem a mesma impressão De que é muito difícil Que o Newcastle Faça esse investimento Primeiro por ser um clube Que não tem essa grana toda Já ter feito um investimento Grande nesse outro brasileiro E também Por todas as prerrogativas Por ser um jogador Que não atuou Por grande parte Na seleção Ah, mas o alto Também não jogou O Joelison Mas estava na Europa Já vinha jogando Há um bom tempo No futebol da Alemanha E também se citou O fato Do futebol clube do Porto Além do esporte Mas o futebol clube do Porto Ter também o interesse No jogador brasileiro No Marrone E nós fomos até Portugal Ouvir o companheiro Carlos Gouveia Que cobre o futebol clube do Porto Pelo jornal O Jogo O Porto Que perdeu o atacante Juan Pereira Para o Krilja Sovetov Um jogador do sub-19 Muito bem citado em Portugal É um jogador estrangeiro Esse jogador foi para a Rússia E poderia se ter um interesse Mas o Carlos Gouveia Nos trouxe uma informação Que você vai ouvir agora O Porto está em polvorosa Com problemas internos E ele acha difícil Que esse assunto venha à baila Com a palavra O Carlos Gouveia Boa tarde Flávio Como está tudo bem Na verdade Aqui não se sabe muito Sobre esse assunto Apenas o que saiu Na imprensa brasileira E que foi replicado Aqui na imprensa portuguesa Inclusive no meu jornal O Porto por estes dias Tem passado por uns momentos Complicados Porque houve uma discussão Entre um jogador e um treinador No final do estágio E a verdade é que o clube Nesta altura Não está a passar informações Sobre nada Tentando resolver primeiro Esse problema Espero ter ajudado Um abraço Para concluir Quatro informações Lembrando que daqui a pouco Tem sub-20 Vasco e Flamengo O Vasco sem o João Pedro Um atacante rapidinho Canhoto Vai ficar de fora Um desfalque muito importante Vasco e Flamengo Não vai ser em Brasília Com o comando Da antiga empresa Mas vai ser mantido em Brasília A princípio vai ser em Brasília sim Mas só que agora O Vasco vai organizar Esse jogo diretamente Com o governo Do Distrito Federal E também com a federação local Mas esse assunto Ainda está engatinhando Mas a princípio Deve ser em Brasília Certo mesmo É o Vasco ECSA Esse jogo está Confirmadíssimo Para Cariacica E a gente ouviu O Felipe Pacheco Que é editor Da Tribuna do Espírito Santo Que nos fala Sobre essa notícia Manda daí Felipe É isso aí Flávio Bismarck O torcedor Que acompanha O canal Atenção Vascaínos No domingo Dia 4 de agosto O Vasco desembarca Pela quarta vez No Espírito Santo Para uma partida Este ano Pela 13ª rodada Do Campeonato Brasileiro A equipe carioca Vai enfrentar O CSA De Alagoas Por enquanto O placar Foi sempre o mesmo O Vasco Na segunda fase Da Copa do Brasil Derrotou o Serra Por 2x0 No estádio Kleber Andrade Depois perdeu Pelo mesmo placar 2x0 Para a equipe Da Cabo Friense Pela Taça Rio E na última vez Que esteve no estado Amistoso Contra a equipe Do Rio Branco Outra vitória Por 2x0 Gol de Marcos Júnior E Thiago Reis A expectativa É que o público Seja maior Do que a última passagem Da equipe da Colina Aqui no estádio Kleber Andrade Já que desta vez É uma partida oficial Uma partida que vale pontos Para o Campeonato Brasileiro Tá certo? Me despeço aí Um grande abraço Aos amigos Valeu! O Vasco está apresentando Nessa sexta-feira A defesa Contra o assunto Maxi Lopes Enviando ao tribunal Por e-mail Toda a defesa Para que possa ter Aí um embate O Maxi Lopes Cobrando do Vasco Muita grana atrasada E Antônio Lopes Diretor executivo Agora do Figueirense A gente faz sempre o registro Você vê aí na foto Antônio Lopes Chegando junto com a Grande esposa Dona Elza Lopes Em Florianópolis Toda sorte Ao delegado Que ele tenha O seu trabalho Continuado No Figueirense E o Figueirense Faz uma grande Contratação Ao trazê-lo de volta Para o futebol Agora é a hora Que você quer Hora dos abraços Mas antes do abraço Deixa eu pegar aqui Um livro Que eu quero fazer Um registro aqui Esse livro É de um companheiro Tiago Correia É o livro monumental Vasco de 97 a 2000 Muito obrigado Ao Tiago Que me enviou Está morando em Portugal Tiago Muito obrigado Nas melhores lojas Você que tem alguma publicação Que tenha lançado Algum livro do Vasco Mande pra nós A gente faz questão De divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos Os abraços São alguns Ao Luiz GMP Que pede todo dia Lá de Uberlândia Na sua pelada Grande Luiz Um abraço A Keia Amaral Ao Alf Sakazaki Ao Nando Underline MK Muito obrigado Nando Pelas palavras Ao Alexandre Oliveira Ao Sebastião Reis Lá de Ubar Em Minas Gerais E também Ao Wilson Borges Todos eles ligados Aqui no canal Atenção Vascaínos Obrigado gente Curta o Bom Dia Amanhã com mais notícias Falando do Sub-20 Do jogo Vasco e Flamengo Também à tarde Com um novo boletim Sempre com informações E à noite Nós estaremos aqui Trazendo todas as notícias Do Vasco De cabo a rabo Sem falar de política O Vasco estará aqui No Atenção Vascaínos Curta, compartilhe Se inscreva aqui embaixo E acione o sininho Da notificação Vai ser um prazer Ter você Como nosso seguidor E a gente está esperando Até o final do mês Queremos chegar Aos 50 mil Tchau turma Tchau turma Tchau turma Tchau turma Legenda Adriana Zanotto